Anderson Beres. Boa noite, amigos. Boa noite. O Anderson tem um tio que saiu da criminalidade, hoje está recuperado e diz que a música Ah, e diz que a música A Vida É Desafio do Racionais ajudou muito. Abraço. Fico muito feliz com que seu tio tenha saído da criminalidade e que ele goste de Racionais MC, porque realmente é uma banda sensacional. Parabéns. A CIDADE NO BRASIL